O que significa ser mãe na universidade? Para essas mulheres, palavras como desafiador, excludente, solitário e inspirador resumem o sentimento. E foi com esse questionamento que o Conexões Maternas teve início em 25 de maio, um projeto que acolhe mães que estão na comunidade acadêmica. É o início, não é assim, de um movimento que já vem acontecendo em outras instituições, de dar visibilidade a alguns direitos que as mães dessa instituição já têm, mas que não conhecem esses direitos. Mas em especial, não é assim, de saber quais são as necessidades específicas das mães que aqui estudam, que aqui trabalham, para que a gente possa sistematizar esses dados, para que a gente possa fazer reivindicações da maneira mais adequada, para contemplar esses públicos. E ao mesmo tempo, não é assim, de conseguirmos nos encontrar. Uma pesquisa do Cens da Educação de 2021 nos mostra que as mulheres são maioria no ensino superior. Embora a participação feminina tenha aumentado nos últimos anos, a permanência dessas mulheres ainda encontra desafios, como conciliar trabalho, estudos e maternagem. E é diante desse cenário que o projeto foi pensado. Além de ser um espaço de acolhimento e escuta sensível, daqui sairão ações práticas para atender a demanda das mães e sensibilizar a comunidade acadêmica. No primeiro momento, a gente está recolhendo as reivindicações, as problemáticas e as demandas prioritárias dessas mães. E aí, a partir disso, a gente começa a dar encaminhamentos. Então, acionar reitoria para reitoria e todos os espaços institucionais que a gente consiga. E, num segundo momento, promover um projeto de sensibilização da comunidade acadêmica mesmo. O primeiro encontro foi realizado na Casa Verônica e reuniu mães da graduação pós-além de servidoras. Demandas como a flexibilização de horários, o retorno após a licença maternidade e o assédio moral estiveram em discussão. Eu acho importante a gente debater esses assuntos entre as mães dentro da universidade, para a gente ter um momento de compartilhar experiências, para a gente ver que a gente não está sozinha nessa questão da maternidade e poder entender também um pouquinho de cada uma, tanto das alunas quanto das servidoras, docentes ou técnicas administrativas. Maria Júlia é a mãe da Clarice e compartilhou suas experiências e as demandas da Casa do Estudante, local onde reside. O FSM é a única que acolhe mães dentro da Casa do Estudante. É olhar que não basta acolher essas mães, é necessário que seja dado forma para essas mães se manterem aqui dentro da casa. Então, talvez tenha um olhar diferente para as mães, para as suas demandas, para as suas necessidades e para as crianças, porque as crianças também estão aqui e as crianças não têm as mesmas necessidades de um adulto universitário em relação à alimentação, as mães em relação a tempo, a tudo isso. Eu acho que é uma questão que falta aqui, é o acolhimento, pensando na dinâmica das mães mesmo. Os encontros vão acontecer a cada 15 dias e são abertos a todas as mães da UFSM. Para participar, basta preencher um formulário disponível no Instagram do projeto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL